Gente, vamos trazer a informação, deixa eu já trazer o vídeo, o vídeo, eu não sei porquê, né? Ficava quieto aqui no comercial, olha o Tota não foi, o Tota que poderia ter ido pro Beraba não foi, né? Poderia ter ficado quieto, a gente sabe que o dinheiro é bom pros jogadores, mas aí ó, olha o vídeo aí ó, ontem jogo Beraba 1x1 contra o, é, nem Aimorés, né? Não, Aimorés não, é outro nome, Tupinambás aí, o Tupinambás tá no G4, tá aí ó, olha a imagem ó, o Ender que vai ser uma estrela na Copa Paulista também, é o artilheiro do comercial e tá aí, sentindo a coxa nesse, é, eu vou dar a minha opinião, tá bom Leandro? Você não vai me tirar da minha opinião, nem você, Charles. De onde colocou a mão na coxa ali, não é leve não, hein? Eu vou dar a minha opinião como espectador desse jogo ontem, tá? Eu vi uma boa parte do jogo, Várzea, Várzea, desculpa, horroroso o campeonato do Módulo 2, que time horroroso os dois times, minha opinião, Várzea, minha opinião, né? É, é um campeonato, um campeonato que não, mostrou o que esse campeonato aí, pra mim eu vi o jogo, eu vi o jogo, que jogo horroroso, pra mim assistir Turma da Sexta e Califórnia um regato, isso é muito, bem melhor, bem melhor assistir um jogo do Magic Garden, desculpa, minha opinião, vocês podem discordar aí na nossa live, o Leandro pode discordar, o Charles pode discordar, mas eu vi o jogo, a boa parte desse jogo, horroroso, Várzea, Várzea esse campeonato aí, com todo respeito aos jogadores, né, estão lá brigando, querendo conquistar, mas eu tenho que analisar o jogo, que jogo horroroso, feio, horroroso, horroroso, né? Não tem um toque de bola, um chute, um drible, não tem nada, 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 não mostrou nada. Aí você vê o Adrianinho jogando, você vê o Luiz Roberto jogando, o Luiz Eduardo jogando, o próprio Wendel, com esses 13 minutos que acabou machucando, que tem uma certa qualidade, acaba prejudicando os jogadores, porque eu tô dizendo no geral, e eles estão lá jogando, eles estão lá jogando, desculpa, agora é dinheiro e tal, beleza, eu vou respeitar aqui a opinião de todos, mas minha opinião, jogo horroroso, feio, fedido, fica do pântano esse jogo aí, tá? Enfim, essa é a minha opinião. Eu assisti também boa parte do jogo, tava com duas telas, tava vendo esse e o Fortaleza, mas ali, o Wendel põe a mão na cabeça, acho que ali ele pensa, né, a bobeira que ele fez. Aí a gente vê um menino, o Tota, né, o Charles deu a informação que ele preferiu ficar treinando, e um cara experiente, que teve um momento muito ruim, aí ressurge, é artilheiro, tá numa fase legal, vai lá e se sujeita a um campeonato, igual o Morales colocou, um nível muito ruim. Nós vimos o Adriano, saiu também no segundo tempo muito desgastado, a chance de lesão é grande, porque o gramado é ruim, o clima não é bom, é de rebaixamento, a torcida pressionando, assim ó, por mais que, eu fiquei pensando, o dia que o Morales colocou, a situação financeira pesa e tudo, mas a gente não dá pra entender não, o comercial nessa aí, a gente parabeniza por tudo que foi feito, mas nessa aí foi mal pra caramba. Eu acho também. E outra coisa, tem outro detalhe também, o detalhe é o seguinte, esses jogadores que estão jogando, não é só o Wendel que lesionou não, aqueles que não vão lesionar, que não vão ter lesão, mas vão chegar, vão se reapresentar, desgastado, cansado, com uma 3, desgastado e cansado, vai jogar esses jogos aí pro Beraba, não vai ter tempo de descanso, e aí o que vai acontecer? Vai se preparar pra Copinha? Pode ter lesão muscular. Ou não? A representação... Você jogou o Morales, você pode responder, se pode ou não. Com certeza, ele vai ter... Cansaço muscular. Não, os 10 dias... Aí na estreia da Copa Paulista, pode perder aí os principais jogadores. Quantos dias que o Marcelo tá de folga? Quantos dias? Vai fazer duas semanas. Duas semanas. Vamos colocar 15 dias, certo? 15 dias, isso. Ele vai ter que ficar 10 dias de folga. O Adrianinho, o Luiz Alberto, o Luiz Eduardo, vai ter que ficar 10 dias de folga. Vai ter que ficar, dá um alívio, passear com a família, isso tem que ter lazer, cara. Tem que ter lazer. Agora, eu não tô... Deixa eu só deixar bem claro aqui. Não aguenta não. Eu não tô dizendo que os jogadores não deveriam ter ido, tá? Eu tô dizendo que pelo movimento todo de estar indo os jogadores pra lá e tal, o próprio Gustavo Marciano, que é experiência e tal, eu não teria ido, tá? A minha opinião. Os jogadores receberam dinheiro pra ir. É diferente. É a mesma coisa você ver um jogador puto de um jogador de São Paulo. Vou dar um exemplo aqui. O próprio, vai, o Mantuando Corinthians, dá um exemplo, tá? Ah, eu quero ir jogar na China. Você não pode contestar o cara. O cara quer dinheiro. Então, os jogadores do comercial receberam dinheiro pra ir lá. Legal. Então, tem que arcar com isso. Contusões, pressão, né? Eu vi os caras narrando ontem, comentando, no mesmo patamar, com outras palavras, dizendo no campeonato, que foi o do Beraba, a pressão que tá. E o Beraba empatou. Tem a classificação, hein, né, Luan? Tem a classificação? Então, assim, a pressão vai pros outros dois jogos. Gente, estamos falando do Beraba, a gente não é do Triângulo Mineiro aqui, tá? Só pra explicar aqui. Só que nós estamos contestando desses jogadores que foram pra lá e do Gustavo Marciano aceitando desafio, do Gabrielzinho como auxiliar técnico. Tá aí, ó. Ele vai pegar agora o Aimor S, fora de casa. Se empatar ou perder, caiu. Se empatar do Aimor S ou perder pro Aimor S, que é o próximo jogo, caiu. E não vai ter o Ender, porque o Ender tem que vir embora já, hein? Já vem embora o Ender? Foi expulso no banco ainda. O Ender? É. Ah, não. Ele machucou e já era. Já jogou a toda hora, né? Então, assim, o Ender vem embora. O Ender, vamos fazer o tratamento aí. O Francisco vai, volta o Francisco. É o fisioterapeuta do comercial. Volta. Vamos tratar do Ender aí. Já pensar na papinha. Já volta pra cá. Esquece o Beraba. Prazer. Obrigado. Faz uma placa do Ender. Fez três gols em dois jogos. Certo? Três gols em dois jogos. Então, assim, já vem embora. Já vamos pensar na Copa Paulista. E torcer, lógico. A gente vai torcer aqui pro Gustavo tirar o Beraba. Eu não sou torcedor do Beraba, mas tem parente lá em Beraba. Um abraço pro meu primo Zé Zé, que tá lá. Inclusive, Moraes, se você quiser amanhã... A gente vai torcer pro Beraba não cair. Óbvio que vai torcer. Mas, gente, já vem embora, o Ender. Pelo amor de Deus. Se você quiser amanhã ou na segunda-feira, eu peço aqui pro presidente do Beraba dar uma palavra pra nós, tá? Eu tenho aqui no Zap o Rodrigo, que é o presidente do Beraba. Falo com ele sempre aqui. Eu posso pegar uma entrevista com ele se você quiser. Pra gente saber quanto que foi, o valor, como é que foi a negociação. A gente pode pegar a palavra ali e se interessar pra você. Legal. Boa pauta. Então tá aí as informações. O Beraba empatou 1x1. O Beraba empatou 1x1. O Beraba. E tem mais dois jogos pela frente. Eu tava vendo o narrador e o comentarista falando que dificílimo. Porque o Aymores também contratou, tá? O Aymores também contratou. Olha o Tupinambás aí. Tava em sexto, com 13 pontos. Tá dentro da classificação. Se eu não me engano... É, pela classificação ali. E o Tupinambás tá classificado. E parece que classifica 6, né? É. O menino tava no começo da transmissão falando em classificação. Aí depois ele já... Não, vamos focar no rebaixamento. Porque tá feio mesmo. Pra escapar, tem que ganhar as duas. É. O Beraba tem uma vitória só. Três empates. E cinco derrotas. É... O Ender e o Pitbull foram antes. Fizeram dois jogos, certo? Duas derrotas. E aí agora o Gustavo chegou. Pra esses últimos três jogos. Aí, né? E... E aí empatou o primeiro jogo. As informações do comercial. A gente tem pouquíssimas, né? A gente sabe o golchar de toda essa informação. Tá de férias ainda. Tá de folga. Vai chegar... Vai voltar semana que vem. Dia 6. Representação dia 6. Dia 6 de junho. Representação. É... Não tem mais nenhuma novidade. Jogadores que foram renovados. Já foram renovados. Jogadores que vão chegar. Provavelmente vão esperar o Gustavo chegar. Pra anunciar. Né? Como será essa repercussão toda.